Vocês definitivamente não estão preparados para o que está prestes a vir. Pois é, você aí achou que o Sonic.ez era o final boss mais intenso que você poderia enfrentar? Então se prepare porque estamos prestes a ver aqui o chefe final de Friday Night Funkin'. Hoje, senhoras e senhores, jogaremos aqui o mod do Versus Shard, que no caso é o nosso oponente da vez, tá ligado? Pouco se sabe sobre ele, eu pessoalmente optei por jogar isso aqui totalmente a cegas, sem ir atrás de informações adicionais porque eu quero ser surpreendido no vídeo de hoje. Afinal de contas, muitos de vocês me aconselharam a fazer exatamente isso e parece que o bagulho vai ficar completamente insano, tá ligado? Então eu estou prestes a ver aqui do que se trata essa parada. Sem mais delongas, meus queridos e minhas queridas, já deixem o like nesse vídeo aqui para fortalecer o trampo que a gente faz aqui. Afinal de contas, o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal e na divulgação do vídeo também, tá? E se inscreva aqui se você ainda não está inscrito no canal para não ficar de fora de nenhuma novidade. Porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Bom, eu acredito que eu estou mais do que preparado. Afinal de contas, depois que a gente enfrentou o Salsicha, o Matt, o Ronald McDonald, entre diversas outras pessoas insanas aqui, o que é um boss final, não é mesmo? Então, sem mais delongas, vamos ver do que esse maluco é capaz. Bom, eu sou obrigado a admitir para vocês, tá? Isso aqui não aparenta ser nem um pouco assustador, pelo menos até o presente momento, tá ligado? Mas enfim, galera, vamos lá então. Este é Friday Night Funk vs Charge, tá? Basicamente, Charge seria mais ou menos algo como, sei lá, um pedaço quebrado de alguma coisa, tá ligado? No caso aqui, acho que seria uma espécie de cristal desenhado, e parece que ele controla microfone. É quase um Xavier com a pó num pirâmide red na cabeça, tá ligado? Mas enfim, vamos lá então. O cristal red, parece o cristal do Crash, inclusive, não parece, velho? Bom, vamos lá então. Este mod foi originalmente feito para um projeto de escola sênior. Eu tirei 97... Caralho? Meus parabéns, ó. Tá aí o canal do YouTube e as outras mídias sociais do criador de Senu divulgadas aqui, no meu vídeo aqui, gratuitamente, tá ligado? Depois deposito na minha conta, 100 mil reais, tá ligado? Tô brincando. Bom, uma honra aqui sempre divulgar os criadores de conteúdo, tá ligado? Pra mim, eu faço sempre questão, tá ligado? Então, vamos lá. Gostei até bastante da arte de fundo. Nossa, as opções estão mais simples aqui, tá ligado? Eu não vou mexer em nada aqui, pessoalmente, que eu acredito que não... Peraí, eu... Eu fiz merda? Eu entrei no... Eu acho que eu entrei no cu do jogo, senhoras e senhores. Definitivamente, eu preciso parar de ficar brincando com os menus dos jogos antes de começar a jogar os mods, tá ligado? Enfim, vamos começar aqui direto no Store Mode, então não vou nem mexer muito mais no bagulho. Só depois a gente dá uma olhada rápida no Fripa. Por que só tem duas músicas em tudo? Mas sumiu a terceira música de tudo, velho? Rapaz? Bom, enfim... Tamo aqui na última semana, que no caso é na Semana Cristal, que o Crash não pegou semana passada, tá ligado? Crystal Clear é o nome da semana. Gostei do trocadilho, tá ligado? Me lembrou bastante o Breaking Bad, inclusive. Bom, temos duas músicas aqui. Prismático e No Newton. Tipo, não tem o Newton, tá ligado? Caralho, mano. Será que a gente vai ficar voando na porra do céu, velho? Porque não tem o Newton, tá ligado? Não tem a lei da gravidade, então não tem o Newton. Vamos ficar voando. Porra, Newton, teve que enfrentar essa porra dessa lei, velho. Agora a gente não consegue nem voar direito na paz, tá ligado? Que droga, hein, Newton? Que droga. Desap... Mano, o que que é isso, velho? Que maluco é? Que... Pipa Red é esse, tá ligado? Pipa Red totava. Hum, que desapontante. Você não é ele. Se vocês dois respeitam suas próprias vidas, então eu sugiro que vocês saiam agora. Tudo bem. Tenha da sua maneira. Cara, eu não falei nada. Eu não falei nada. Eu fiquei quieto. Não tive nem chance de falar Bop. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ouvir a música, porque o bagulho parece que vai ser louco. Caralho. Peraí, a gente tá na... Onde que a gente tá, velho? Aquilo lá atrás é a lua? Caralho, vontade de mijar na lua, velho, que eu fiquei, mano. Lembrei até do Eggman aqui. I'm gonna piss on the moon! Que... Tá, a musiquinha começou interessante aqui. Vamos lá. Ok. Cara, quem que é ele? Quem que ele tava esperando? Tá ligado? Tava esperando o meu avô, velho, chegar aqui e dar um pau nele, velho? Qual que é desse maluco, velho? Tava esperando o Kratos vir aqui e acabar com a raça dele? Por que que ele tem um cristal no peito? Tava esperando o Crash pegar ele, velho? Ok. Tá bem... Tá bem interessante. Vou falar que tá bom ainda, mas tá interessante. Vamos lá. Os desenhos, assim, eles não tão, tipo... Novamente, isso aqui foi feito por um projeto de escola, gente. Eleva, tá ligado? Mas a arte, assim, os desenhos tão meio... Ok. Tá passável, tá ligado? Opa, agora a música começou a ficar interessante, hein? Caraca. Não tô vendo muito dos poderes desse cristal ambulante ainda por enquanto. O que que ele pode fazer demais aqui só? Ficar cantando e fazendo barulho de cristal sendo batido? Ó! Ó o beat do bagulho! Do caralho, mano! Foda! Tô chamando ele de bobo! Vai deixar, meu nobre? Eu tô tentando entender onde que a gente tá. A gente tá numa caverna olhando pra lua? Ou a gente tá tipo em outro planeta, tá ligado? Não entendi nada. Nem sei como a gente chegou aqui. Que date, hein, namorada? Os nossos days estão ficando cada vez melhor. Ó, até errei as notas. Me toquei aqui e veio as notas. Mas a música tá bem fácil, na real. Tá muito fácil. Ok. Passamos da primeira. Definitivamente, você não foi um final boss muito... Digno? Mano, ele teletransportou a gente pra lua, eu acho. Ou pra aquele planeta que a gente tava vendo. Então a gente tava na Terra. A visão é muito melhor daqui de cima, você não acha? É engraçado. Um mortal como você nem poderia, tipo, começar a entender o meu poder. Você não é a pessoa que veio a esse reino para lutar. Mas eu vou brincar com você um pouco mais. 3, 2, 1... Caralho! Pô, a Terra tá bem bonita lá no fundo, tá ligado? Nossa, a música tá muito psicodélica. Parece uma música do Chip Raider, velho. Eu amo esse jogo e essa Terra sonora. Agora ele tem o poder de não segurar o Mickey. Grande bosta! Tá, o Magneto também fazia isso. Vamos lá brincar, vai. Tá ligado? Aí ele tira a máscara e o salsicha desvarçado, tá ligado? Tem a estrutura corporal também parecida. Mas a visão daqui de cima tá muito da hora. Ih, caralho, começou. Hã? O que que ele falou? Não entendi merda nenhuma. Cara, tem uns vocais de fundo. Parece uma música que eu escuto na Rádio Jovem. Panta segunda de manhã, velho. Não entendi merda nenhuma. Não vamos vacilar aqui, ó. Deixa eu focar. Namorada só... Não sei como é que eles tão respirando aí, mas tudo bem. Eu relevo. Eles respiraram embaixo da água, afinal de contas. Errei na tua pra caralho. Tuts, tuts, tuts. Mano, ele não tá registrando muito bem as notas, tá ligado? Eu tô errando umas notas idiotas que eu tô apertando, tá ligado? Deve ser porque essa aqui é a primeira versão, provavelmente. Ah lá, eu tô acertando as notas, tá ligado? Ele tá, tipo, meio errado isso, ó. Tá com o mesmo problema no modo da Sarvente, mas tudo bem. Tô bem o caralho. Se eu morrer aqui, não vai tá tudo bem, não, velho. Eu vou jogar esse cristal de volta pra Incanty Island lá, velho. Por que que essa música tá me lembrando um pouco de Crash Bandicoot? Qualquer coincidência é mera coincidência. Ok. Nice. Foi só isso mesmo? Só isso que você tinha pra mim? Só isso? Mano, não é preciso. Esse era o final boss, velho? Como é que... Ih, eu estourei o pe... Ah. 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 O que que é esse maluco, velho? O que? O que? Peraí. Você falou no menor que só tinha duas músicas. O jogo falou que só... Eu vou lutar contra o olho do Illuminati, velho? Mano, vocês viram o tamanho que ficou aquele olho, velho? O que que é isso, velho? É o... É o... É o Goku de máscara, velho. É o Goku... Henry Stickman, tá ligado? Eu devo dizer, eu estou impressionado. Nem todo mundo tem o... Tem o estômago para... Enfim, para enfrentar um... Um deus cristalino. Mas... Não se precipite. Eu estou dando um pouco no meu poder... É... De longe para que você possa acabar com ele. Você realmente achou que você poderia sobreviver aqui no espaço, né? De qualquer maneira, eu sou RJ. Shard veio aqui procurando por mim, mas... É... Você parece ter irritado ele o suficiente para pegar a sua atenção. Ah, então esse era o maluco que ele estava procurando? Tá, você faz... O que que você faz da vida? Qual que é o seu currículo? O que que você comeu semana passada? Quem que é você? Tá ligado? Tá tudo bem. Acabando com ele agora, não deve ser divertido. Então eu só vou te dar mais o meu poder. Fique louco. E não se preocupe sobre a garota. Eu levei ela para um lugar seguro. Então... Não se segure. Ok. 3, 2, 1, go! Meu Deus do céu! Meu cabelo tá roxo! Não! Ai, mano. Por que que eu fui... Por que que eu fui ficar xingando o cara, velho? Por que que eu fui xingar o cara, mano? Irmão, irmão. Fudeu, cara. Fudeu! Fudeu! Com F maiúsculo. Mano, eu não posso... Eu não posso... Eu não posso massacrar o teclado aqui, gente. Porque esse aqui não é a cage engine, tá ligado? Nossa, fudeu pra caralho, irmão. Caralho, mano. Eu vou ter que derrotar esse deus da guerra, velho. Lascou-se, tá ligado? Lascou! Lascou, velho. Caralho, esse realmente é um final... Agora... Agora eu respeito o maluco. O maluco tá brincando de Michael Jordan com a terra. Com a terra. A gente já teria caído. Todo mundo, tá ligado? Não tem lugar seguro agora. Vamos lá tentar de novo. Senão depois eu vou ter que fazer algum esquema pra passar disso. Não dá. Não dá. Não dá! Não dá! Não dá! Impossível! Os bagulhos são muito rápidos. Meu dedo não funciona! Meu dedo é quebrado! Tem bandeja aqui! Não funciona. Não dá, não dá. Não dá. Não dá, tá ligado? Dá pra trocar de dificuldade aqui nos bagulhos, velho? Dá pra deixar, sei lá, um very fucking easy, mano? Calamity é o nome da música? Qual o nome de música? Qual o nome? Eu não vou mexer muito aqui? Puta que pariu, irmão. Puta que pariu, irmão. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, mano. Como é que eu saio daqui, velho? Sai da porra do bagulho, velho. Sai da porra do bagulho, mano. Caralho, vai voltar tudo isso aqui, mano. Opa, morri. Desculpa, eu morri de choque. E o jogo fechou! Bom, eu vou direto no freeplay aqui porque eu não preciso passar por tudo de novo, tá ligado? Pelo pouco que eu verifiquei aqui, parece que não tem um final. O jogo simplesmente corta depois do final boss e a conclusão é essa, tá ligado? Ah, o maluco de fundo, o RJ, caralho. Nossa, agora que eu vi esse maldito aqui. Bom, eu tentei no hard. Não tanquei. É muito rápidas as notas, tá ligado? Então, eu vou tentar no normal e vamos ver se a gente tem mais sorte, tá ligado? Vamos lá. Bora botar pra fuder, velho. Isso não parece que tá muito mais fácil, mas tudo bem. Ok. Tanquei pelo menos o começo. Mano, esse cara tá insano, velho. Olha o tamanho dele. Parece o Cortex naquele jogo que ele deixa a terra pequena no Hyuga Adventure. Naquele Crash Game Boy. Mano! Você tá me tirando, né? Você tá tipo assada comigo, né? Você tá... Legal, as notas não registram quando eu quero que elas registrem. Aí fica difícil, né? Aí fica mais difícil ainda, tá ligado? Nossa, Gabi, você tá dando desculpa. Ah, sei lá, vou foda-se também. Sou ruim. Legal que o meu cabelo mudou de cor, tá ligado? Pintei. Mano, é muito treta. Tentei não apertar o botão direito. Não dá. Não dá! Nossa senhora, que bagulho treta, velho. E não é pelos motivos por bons, tá ligado? Não é treta porque é bom, velho. Treta porque... Ah! Tive que no easy. Não mudou porra nenhuma, na real, né? Tá, facilitou um pouco. Foda-se, vamos no easy aqui. Minha honra já tá... Já tá lastimada mesmo, foda-se. Pelo menos eu quero ver o que acontece nesse boss aqui. Qual o desenrolar dele, né? Ok. Pelo menos agora tá um pouco mais tanqueável. Só tô perdendo porque a minha namorada não tá aqui, velho. Com certeza. O cara levar ela pra longe já deu azar. No! O quê? Caralho! Nossa, aqui é o paraíso do Cortex, velho. Tá me lembrando muito do Crash, esse mod, na real, velho. Por que ninguém faz o mod do Crash, velho? O Friday Night Funk, velho. Cara, é perfeito, velho. Pensou o Cortex nessa situação aqui, mano? Ele é o boss Fiddle. E você é o Crash, tem que derrotar ele com uma batalha de rap? Caralho, que pico, ó. Tá, agora esse maluco tá me deixando um pouco assustado, tá ligado? Porque o que ele tá fazendo aí não é brincadeira, não, mano. Caralho. Nem que ele só tá brincando de... Tá brincando de basquete com a terra. Nada demais. A gente sobreviveu a coisa pior já. A gente já sobreviveu a tanta coisa pior, tá ligado? A gente já sobreviveu a... Sei lá, mano. E nesse Brasil, tá ligado? Por que a gente não sobrevive depois disso, né, senhoras e senhores? Meu Deus do céu. Tá, ok. Eu tô conseguindo tancar um pouco mais agora. Nossa, ele tá apertando até. Vocês tão vendo, mano? Malco, ele vai explodir essa porra, velho. Se explodir, eu não vou. Não vou cuidar da bagunça, não, velho. A responsa vai ser do RJ lá, mano. Acabou. Ok, não foi uma música tão longa assim. Provavelmente com treino suficiente eu conseguiria... Passar? Ok. Teve uma animaçãozinha bacana lá, tá ligado? Mas, enfim, acho que é isso, tá ligado? Agora, tá, agora definitivamente... Ó, me lembrem, por favor. Eu nunca mais... Nunca mais... Tenho xingar nenhum chefe final. Nenhum chefe, nenhum oponente. Porque se eu xingar, o maluco cresce 500 milhões de metros. Pega a terra que nem o Galactus, tá ligado? E faz picadinho de nós, velho. Lindo, não é mesmo? Tô nem um pouco excitado, imagina. Tô... Suave. Suave. Pois é, senhoras e senhores. Definitivamente isso foi bem sano, não é mesmo? Então, esse foi o boss do Charger, tá ligado? Definitivamente as coisas ficaram bem mais intensas do que eu esperava aqui. E eu confesso que ele me deu um medinho, tá ligado? Talvez não tanto medo assim como Salsicha ou Matt me deixaram, tá ligado? E um pouco traumatizado, né? Sem dedo. Mas tudo bem, tá valendo. Mas isso de forma alguma não impediu essa aqui de ser uma experiência completamente sana e inesperada, tá? Eu achei do caralho, honestamente. E eu espero profundamente que vocês tenham gostado o tanto quanto eu gostei, tá? Já deixa aí o seu comentário aqui embaixo que eu quero muito saber o que vocês acharam dessa parada, se vocês ficaram tão apavorados quanto eu. E não se esqueça aí de já deixar o seu like no vídeo se você ainda não deixou pra fortalecer o nosso trampo aqui no canal, tá? Afinal de contas, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. E se inscreve aqui no canal também se você ainda não está inscrito, pra não perder absolutamente nenhuma novidade que eu tenho pra trazer pra vocês. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Apareceu um maluco gigante aqui na rua da minha casa, tá ligado? E eu precisei aqui me armar com firmeza. Eu vou ter que dar um jeito nesse maluco, tá ligado? Então, a gente se vê no próximo vídeo, galera. Um beijo. Valeu. Falou. Até mais. E... Tchau. 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 Tchau.